Morre a atriz Pilar Bardem, mãe de Javier Bardem, aos 82 anos. Ela recebeu o mais alto reconhecimento do cinema espanhol, o Prêmio Goia, como coadjuvante no filme Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos, em 1995. A atriz espanhola Pilar Bardem, mãe do vencedor do Oscar Javier Bardem e membro de um grupo renomado de intérpretes, morreu no sábado, 18, aos 82 anos, anunciaram seus filhos. Abre aspas. Queremos compartilhar a notícia de que nossa mãe, nosso exemplo, faleceu. Partiu em paz, sem sofrer, e cercada pelo amor de seus entes. Fecha aspas. Disse a família em nota. Nascida na cidade de Sevilha em 1939, Pilar Bardem era filha de um casal de atores e irmã do conhecido cineasta espanhol, João Antônio Bardem. Seus três filhos também se dedicaram à sétima arte, alcançando, no caso de Javier, fama internacional com o Oscar por seu papel, em Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Pilar tinha uma carreira sólida na Espanha, com participação em filmes, peças e séries. Em 1995, ganhou o Goia de Melhor Atriz Coadjuvante por Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos. Com fortes convicções progressistas, sua faceta de ativista também era conhecida, tanto em causas solidárias quanto pela melhoria das condições do sindicato de atores. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, lamentou a morte da atriz e celebrou o seu legado para o cinema do país. Abre aspas. Ele nos deixa um enorme legado no cinema, teatro e televisão. Fecha aspas. Escreveu Sanches. Abre aspas. Mas a grande Pilar era, antes de tudo, uma defensora da igualdade, da liberdade e dos direitos de todas e todos. Fecha aspas. Demonstrações de carinho pela atriz se sucederam durante a noite, procedentes de todas as esferas da cultura, principalmente do cinema espanhol. Pilar Bardem também era sogra de Penelope Cruz, ganhadora do Oscar e mulher de seu filho Javier. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.